Música Caríssimos membros da comunidade universitária, professores, estudantes, colaboradores do administrativo e apoio direto à vida da nossa cara UCP. Tomando como ponto de partida a realidade sociocultural do momento em que vivemos e sob a luz do Espírito Santo que nos auxilia e nos assegura a compreensão dos fatos, buscamos uma resposta à altura da exigência do coração humano. A realidade sempre carrega um significado e é no meu relacionamento com ela que se reafirma a existência de um significado positivo. Os desafios não podem me tornar mais frágil, mais fraco, mas devem ser vistos como ocasião que me ajudam a me dar conta de quem sou e do que sou capaz. É uma aventura fascinante de descoberta do próprio eu que está em profunda comunhão com Deus, com as pessoas e com tudo que existe. Eu costumo dizer que na ciência a menor distância entre dois pontos é uma reta, mas na vida a menor distância entre duas pessoas é Deus. Por isso, ainda que em sociologia caiba a expressão isolamento social, penso que esse conceito tenha sofrido grandes alterações nos últimos anos, devido ao surgimento das redes sociais, que nos permitem ainda que, no isolamento físico, haja convivência social de partilhas de informações e inclusive de sentimentos com expressões em códigos escritos, fotográficos e ou sonoros. Afirmo que o Covid-19 acelerou um processo de transformação na comunicação social, tornando-se um marco paradigmático de mudança de mentalidade quanto ao uso de novas tecnologias na educação, como ferramentas didático-pedagógicas e em todos os segmentos da sociedade atual. Gostaria de assegurar a você que nossa UCP trabalha com o ensino à distância pelo menos há 13 anos. Temos uma infraestrutura tecnológica que recebeu grandes investimentos nesses últimos anos e nesses dias para melhorar a performance para o uso dessas ferramentas, além de ofertas regulares de capacitação de nossos professores a cada ano, na semana de integração acadêmica e em situações de maior demanda. Isso nos permite garantir que não estamos improvisando nesse período de barreira física imposta para a sua e para a nossa segurança. Assim como resposta que atenda ao coração humano, para você que quer mais do que conteúdos depositados em um ambiente virtual, na UCP você tem, pois, apoiados em nossos valores de Universidade Católica, nós fomos muito além, pois estamos oferecendo para disciplinas presenciais, aulas ao vivo, no mesmo horário estabelecido para estudos presenciais, com ferramentas que nos permitem estender virtualmente nossas salas de aula até onde você está. Portanto, é um serviço diferenciado para você que tem vínculo com a UCP, seja professor que estudante. Parabéns! Você não está só e nem foi abandonado ao destino. Eis que estou convosco todos os dias, diz o Senhor, até o fim do mundo. Como os discípulos, você está sempre acompanhado por uma presença bela, que ilumina, que transforma, que dá sentido à sua vida e nós fazemos parte dessa história. Portanto, com disposição do coração, elemento mais importante para a transformação, vamos nos aproximar da realidade do outro, de forma virtual, para compreendê-la em sua totalidade e termos sempre presente a clareza sobre o sentido de nossas vidas e deixar-nos fascinar pela beleza da superação desse e de todos os momentos que a vida nos permite. Grande abraço a todos, Padre Pedro Paulo.